Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de... 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 Ok, vocês já viram aqui no título. É o nosso primeiro vídeo do VEDA! Uhul! Pra quem não sabe o que é VEDA... Resumindo... Vídeos todos os dias no mês de agosto! Ano passado eu participei e gostei muito da experiência, porém é um desafio muito grande. E aí esse ano eu pensei com meus botões, né? Por que não participar, né? Vou participar, vou encarar. Eu gosto de desafio, né? Então... Vamos encarar esse desafio aí, né? Então já vou pedir aqui pra você se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito. Dá joinha em todos os vídeos pra eu continuar fazendo muito, 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 muito vídeo. Deixa sugestões aqui embaixo de vídeos que vocês querem ver aí no decorrer desses 31 dias de agosto. Mas pra conversar com chave de ouro, nosso VEDA, eu trouxe pra vocês uma tag. A primeira pergunta é de se eu perdesse todos os meus seguidores e curtidas nas redes sociais, como faria pra recomeçar e conquistar novamente seu público? Gente, na verdade, isso praticamente já aconteceu comigo. Pra quem acompanha o blog aí um tempinho sabe que o blog foi hackeado, ou seja, eu perdi todo o conteúdo do blog, todo mesmo. Ou seja, eu tive que começar do zero. Então se você for lá entrar no blog, querer algum conteúdo que eu fiz lá em 2014, logo que eu voltei pro blog, não vai encontrar, infelizmente. Agora, como fazer pra reconquistar tudo de novo? É começar o trabalho tudo de novo do zero. A gente tem que ter muito foco. Se é isso que você ama, se é isso que você quer fazer pra sua vida, tem que começar de novo. É como qualquer outra coisa na vida. Caiu, levanta e vai. Do que você se arrepende de ter feito no passado e que não faria novamente nesse mundo blogueiro? Pra quem não sabe, eu tenho blog desde 2001, gente. Eu lembro que eu ia na Lan House, porque a gente não tinha computador em casa, e eu ia em Lan House pra atualizar meu blog. Eu aprendi a criar um blog nessas revistas teens, e aí eu criei o blog sempre que eu ia na Lan House fazer os trabalhos da escola, eu aproveitava pra atualizar o blog. E eu sempre fui excluindo, desistindo de blog, voltando e desistindo de novo. E hoje eu me arrependo muito, 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 muito mesmo de ter desistido todas essas vezes de blog, porque é uma coisa que eu amo e, sabe? Por que desistir do que eu amo fazer? É realmente necessário ter um layout personalizado e um equipamento fotográfico de primeira para começar o blog? Não. De primeira, já respondo que não. O layout personalizado é uma coisa que acontece com o tempo, você vai se profissionalizando, você precisa investir. É claro que pra se tornar seu, um cantinho seu, todo pessoal seu, um layout personalizado é claro que vai ser bem melhor. Fora que quando as pessoas entrarem no seu blog, já vai falar, nossa, aquele layout realmente parece com a Angélica, aquele layout tem tudo a ver com o que ela fala, com o que ela transmite. Então, isso é legal. Então, é importante sim você ter um layout personalizado. E equipamento fotográfico, enfim, câmeras e tudo mais, pra quem tá começando não é assim, nossa, é preciso ter. Mas é importante que no decorrer do tempo você vai conquistando os seus equipamentos. Eu mesmo demorei um ano e um pouquinho pra conseguir comprar o tripé, que na verdade o Igor que me deu de presente, eu acho que ele viu uma gambiarra muito doida que eu fiz uma vez e ficou com dó. E eu ainda não tenho muita coisa profissional, por exemplo, essa luz que estamos aqui é a luz da janela. E eu ainda não tenho microfone, sabe? Tem muitos equipamentos que ainda faltam, mas o que vale mesmo, 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 é o conteúdo que você tá transmitindo, é a informação que você tá passando pra quem tá te assistindo. Você tem alguma rotina com o blog? Como é trabalhar em casa? Como se organiza? Eu vou ser bem sincera com vocês, que eu acredito que essa é a resposta da maioria das pessoas. É muito difícil ter uma rotina com o blog, né? Pra quem trabalha com o blog. É muito difícil mesmo. Mas eu tenho que me organizar com o meu planner, que eu já mostrei pra vocês. Eu vou deixar o link do vídeo aqui pra vocês. Tem todos os detalhes lá. Mas é muito difícil a gente se organizar, principalmente quando a gente trabalha em casa. Então tem muitas coisas pra distrair a nossa cabeça. Mas a gente tem que ter um foco, tem que estar ali focadinha naquilo que você tá fazendo. Se você pegou, você tem que começar aquilo, pra depois começar a outra atividade, tentar não distrair a cabeça naquele meio tempo. Mas trabalhar com o blog, independente se você trabalha em casa ou em escritório, você fica pensando no blog ali 24, 25, 30 horas por dia. Quanto tempo levou para receber seu primeiro cachê com o blog? Como foi? Gente, eu não me lembro exatamente. Eu lembro do primeiro press kit, dos primeiros produtinhos que eu recebi, que foi de uma loja gringa, que foi um vestido, que eu já até fiz vários looks no blog. E não teve remuneração, foi só o envio mesmo do produto, para eu fotografar e tal. Amei, amei, pirei. O primeiro cachê eu não lembro exatamente, mas bem possivelmente que depois de uns 6 meses, quase um ano de blog. Em tempos de compras de seguidores e curtidas, como você faz para se divulgar e alcançar seguidores reais? É realmente muito difícil a gente conquistar novos seguidores, principalmente em redes sociais, como o Facebook, que está muito estagnado, pelo menos na minha opinião. Então, eu gosto muito de divulgar meus posts nos grupos do Facebook. Estou divulgando também no Google+, mas é uma ferramenta que eu estou aprendendo a usar ainda, não uso com muita frequência. E claro, gente, o mais legal de tudo é você ter interação, procura conhecer pessoas novas, conhecer perfis, por exemplo, no Instagram, perfis novos que você não conhece. E assim você vai fazendo uma troca, sabe? Então, é muito, muito, muito legal você colocar assim, tipo, uma metinha, sabe? Ah, hoje eu vou conhecer 10 canais novos, amanhã eu vou conhecer 10 perfis novos no Instagram. Então, essa é uma forma, assim, de você conseguir alavancar um pouco dos seus seguidores nas redes sociais. Qual tema gera mais tráfego para o seu blog? Gente, isso é muito louco, porque eu nunca imaginei que look do dia fosse gerar tanta visualização assim pro blog. Porque, na verdade, eu não fiz look do dia com o intuito de fazer look do dia sempre. Eu fiz uma vez, as pessoas gostaram, e aí eu fui continuando a fazer, continuando, continuando, e hoje nós temos um look do dia por semana no blog. E um outro tema que eu não poderia deixar de falar aqui, que é o faça você mesmo. Gente, como o povo gosta de decoração, de dicas de decoração, e eu sou muito, muito, muito apaixonada. Eu comecei o blog com isso, né? Logo que eu voltei com o blog, foi o primeiro post da decoração que eu fiz na minha parede, que eu fiz com guardanapos. Gente, é muito bom fazer aquilo que você gosta, e as pessoas gostarem daquilo que você tá fazendo. É muito, 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 muito gratificante. Agora, tem três rapidinhas. Eu sinto vergonha alheia quando? Relacionada a blog, eu sinto vergonha alheia quando a pessoa entra no perfil, sabe? Tipo, entra no seu perfil, pede pra você seguir ela de volta, ou uma situação que já aconteceu comigo, a menina me mandou, sabe, mensagem no box, no Facebook, falando pra eu ir no canal dela. Aí eu falei, né, pra ela, ah, tá, você já conhece meu canal? Sabe o que ela me respondeu? Me inscreve no meu canal, daí eu te procuro lá, e me inscreva no seu também. Oi? Uma coisa que eu aprendi, você só vai seguir alguém, você vai acompanhar o trabalho de alguém, se você realmente gosta, ninguém é obrigada a nada. O mundo blogueiro está carente de pessoas reais. Sério, gente, é o que mais tá faltando. Eu sinto muita, muita, muita falta da época do blog, ah, de quando eu comecei. Inclusive, esse assunto pra um outro vídeo aqui do nosso VEDA. E hoje em dia, as pessoas estão criando um blog pensando muito, muito, muito em publicidade, em ganhar dinheiro, e não sei o quê, e não sei o quê. E esquece da essência de ser uma blogueira, do que a blogueira transmite. E isso é o que eu acho que tá faltando, assim, no mundo blogueiro de hoje em dia. Minha maior conquista com o blog até hoje foi. Gente, assim, eu tive várias conquistas, assim, pequenas, grandes, no mundo do blogue, até hoje. Mas a maior, a maior, a maior mesmo, até agora, aconteceu no começo do ano, em meados de abril, quando eu fui selecionada pra participar do casting do CBB. E, gente, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Vocês sabem disso, acompanharam toda aí a história. Então, eu fiquei muito feliz. Então, fiquei na luz. Então, é isso, meus amores. Você vai querer mesmo compartilhar com vocês aí um pouquinho da minha opinião sobre esse mundo dos blogs. Se gostaram do vídeo, clica muito, muito, muito no joinha pra eu ficar muito feliz. Se não é inscrito no canal, aperta aqui embaixo com o botãozinho vermelho e venha fazer parte do Rascando. Porque, assim, também teremos vídeo todos os dias. Então, é isso. Um super beijo e até amanhã. Tchau!